Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo de supermercado Uhul Então, eu achei um supermercado pertinho E olha que eu trouxe Eu trouxe 500 reais Então a gente vai na loja e vai comprar muitas coisas Não se esquece Deixar um like E inscrever no canal Vamos pegar e ir para a loja Oh, está voando Aqui eu vou pôr no meu carrinho E vou sentar Ui Uau Estão chegando Para a loja Uau É, onde eu vou estacionar? Aqui, bem aqui Aqui, aqui está legal Eu vou entrar na loja Abri a porta E vamos entrar lá dentro Vou fechar só a porta Chegamos Pessoal Olha, MM Cinco reais Olha Eu que vendo as coisas aqui Legal MM custa mesmo cinco reais? Que coisa estranha Está muito caro Vamos ver Uau Tem moedas Muitas bonitas Olha Dez Oito Sete E nove Esses são os preços Desculpa Está vendo que aqui é banana? Aqui tem um desenho de banana Uma vez uma banana Era dez reais Agora tem moedas Acabou as bananas Então cada uma moeda Custa cem reais Que coisa triste Mas O que que é lá em cima? Isso é um chocolate Eu não acredito Eu quero comprar Quanto custa Quinhentos reais Justo o dinheiro Que você tem Mas eu queria também MM É Aqui Então o que eu vou fazer? Que triste Que eu não vou ganhar Hum Ah Caiu com o seu Cinquenta reais Yeah É Eu vou na balança Ui É É Quinhentos Não Cinquenta Yeah Agora eu vou poder comprar Esse chocolate De orel E eu vou pegar E eu vou pegar Eu vou pegar Dois MM Tem aqui Laranja Tem aqui verde E tem marrom Vou escolher No laranja E no verde Vou pôr bem aqui Eba E o chocolate Agora faltou trinta Ai eu sei Moço Cara Isso daqui Custa Trinta? Claro É Então acho que eu vou comprar Na minha compra Mas eu queria Essa moeda grande O que eu faço Agora? Hum Eu acho que eu peguei Muito CMM Desculpa senhor Não é por causa isso É por causa do chocolate Hum O que eu vou fazer? Eu gosto do chocolate Eu quero o chocolate Também E o MM Eu quero esse grande Hum Olha lá Aqui Tem um emoji Em cinco Hum Eu queria De pena Ai Que coisa horrível Mas O que eu vou fazer agora? Vou ficar noja parada Dez horas Sei Tinha uma ideia Vou comprar o chocolate E Dois MMM E E É E Um E o emoji E mais um Sai É Quinhentos E Vinte Não é? E vinte e cem Cada um é cinco E aqui tem quatro Coisas É Então Isso é quinhentos e vinte Ah E daí dá também Comprar isso? Eu fiz a conta errada Consegui Então Eu vou comprar esses daqui Mas Moça Precisa ser logo Que agora vai fechar longe Desculpa moça Fechou Não Noite Fechado Agora Eu não tenho Loja E agora O que que eu vou fazer? Eu vou esperar até amanhã Onde eu vou dormir Coisa Pena Sabe o que? Então Eu vou esperar Até amanhã Mas É daqui onze Onze horas Não Mas Vou descansar um pouquinho E na manhã Eu vou aí Tinha Loja A loja A loja está aberta A loja está aberta Eu vou aí Eu vou ir pra loja Vamos entrar Com dinheiro Agora vamos fechar a porta E entrar na loja Bora lá Mô cara Eu vou poder comprar Sim Agora é o dia A loja está aberta Eeeh Então Vamos lá Quinhento e cinquenta Então Eu vou levar No meu carrinho Isso Vou colocar aqui Vou pôr E aqui O mamãe E aqui O chocolate Obrigada moço Tchauzinho Vou pôr o cinto E vou sair Dessa loja Eu vou voltar Na casa Mais um pouquinho O chocolate Caiu Agora eu vou continuar Indo Na casa De novo Vai ter que não botar Pegar isso Aqui Na casa Chegamos Pessoal Aqui É o chocolate Mais gostoso Não é? Eu acho Que Equivaleu Eu acho Pessoal Eu vou abrir O chocolatinho Vou tentar O chocolatinho É um tom Difícil Então Sabe o que? Eu vou fazer Então Eu Como eu vou abrir Hum Eu vou fazer Com força Eu vou poder Comer O chocolatinho Se gostaram Se gostaram Do vídeo Não se esqueçam Deixar o like E se inscrever No canal E se vai ter Muitos likes Vão Nas lojas E vão Divertir Tchau pessoal Beijos Huh I I I I